Ó, esse daqui é um que a gente consegue fazer barato também. Esse daqui é o mais vendido que tem, porque é o melhor custo-benefício. Ele vem leitor, ele é slim e vem dois jogos em mídia física, cara. Ó, o Retourne ou o Rashid Clank é mídia física. Só não é nacional. É nacional, é nacional, é nacional, cara. Tá botando pilha, tá botando pilha. CX 2014. A gente tem esse daqui também, muita gente tá querendo. Ele é modelo novo, esse é o Xbox Series X. Ele é o Digital Edition, cara. Vale a pena também. Pensou que a gente ia esquecer? Playstation 5 Pro, ó, cara, o brabo. Vocês querem saber o preço? Vocês estão curiosos? Tá mais barato que todos os grandes magazines que você vai achar por aí. PC Gamer, nós temos várias configurações montadas no site. É um gabinete mais bonito que o outro, cara. Tem aquelas placas de vídeo super potentes, ó. Tem todo, cara. Olha que legal aqui. PCs Gamer, a gente tem umas configurações que tem uns custos benefícios muito bons. E esse é o vídeo que vocês pedem bastante. Então agora, ó, vamos parar de choro, que eu tô aqui na braba. A melhor do Brasil, pai, na nova era. E o vídeo hoje é diferenciado. Tudo bom? Tô com o mano Henrique, Tô com o mano Chicão, pensei que ia te deixar no baco, né, Chicão? Não, né? Ah, mas, agora... Tinha muito a aparecer no seu canal. Peraí, só pra falar, eu sou fan dele. Ah, então aqui vai... É uma troca, um ali e outro cá, galera. E já de antemão, segue o pessoal lá também, a gente tem um canal top, faz um trabalho excelente, galera. Eu não tô puxando sardinha, não, mas essa, com certeza, é a melhor do Brasil. É o Nair, Henrique? Com certeza, rapaz. Entra no nosso canal que vocês vão ver lá. Tem muita coisa, muita promoção específica pra quem acessa o canal também. Já vi dizer que hoje, vocês estão com preço, vai nem quebrar a concorrência, vai fazer a concorrência falir literalmente. Chora! Chora! Vai passar mal. Ó, vale salientar, que aqui trabalha com toda a linha game completa. Também tem PC game, informática também, tem muita coisa, mas o nosso foco principal é videogames, a gente tem tudo de videogames. É Playstation 5, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, os novos, Rogue Alive, o cara tem todos, e o principal, barato, cara, barato. Nós vamos mostrar pra vocês. O preço, o preço é top. E o melhor de tudo pra você que tá assistindo esse vídeo, hoje, o brabo, aceita o seu game na troca, é ou não é? Também. Muitas vezes você tá sem grana pra pegar na hora, cara, se você tem Play 4, Play 3, qualquer console, você pode trazer aqui pra gente avaliar, e você dá de entrada, entendeu? Aí fica mais barato. Aí você, de repente, vai pegar ali um Play 5, um Xbox Series, fica mais barato. Então, traz que a gente avalia, cara. Qualquer videogame que você tiver, traz pra gente avaliar que você pode dar de entrada. Isso, é super bom. E também, o dinheiro tá com dinheiro parado em casa. É... É... Você tá dormindo, acorda. Uma, acorda, e traz sobre o game. Vai ter uma avaliação aqui, vai ter uma avaliação. E pode ser pegar o Play 5, pode ser pegar o Xbox, fazer uma troca bacana, né? Se bobear, pode levar até o Chicão e o Henrique também trocar, não, né? Pô, se a gente tiver um churrascão, né? Se pagar bem, se pagar bem, leva. Se pagar bem, leva. Rapaziada, todos esses produtos aqui que são pro vídeo hoje... Jogo tudo, nós vamos mostrar. Rapaz, os caras são barbas. Deixa eu pegar aqui, obrigado. Você posso mostrar ele, não? Pode mostrar. Olha quem tá aqui também, ó, esse. O cara é feio, mas pode mostrar. Esse é o brabo, hein? Ó, você parou aqui pra gente não ouvir. Cara, ó, vem cá. PlayStation 5 é o que todo mundo quer. Eu acho que o pessoal que tá assistindo aí já deve estar pensando, ah, quanto tá o Play 5 dele? Eu acho que os primeiros comentários já são isso. Então vamos falar desse daqui. Esse daqui é o melhor custo-benefício que tem. É o PlayStation 5 Digital Edition. Uma coisa importante que a gente tem que falar, ele é nacional, tá? Esse daqui é o oficial da Sony, nacional, brasileiro. Ele já vem com dois jogos. Cara, o jogo bom também, é o Return, o Hashed Clank. O modelo Slink é o último que lançou. Console novo, zerado. Esse daqui é o preço do dia, tá? Esse preço pode mudar. Quem quiser saber os preços atualizados, podem entrar no nosso site, é lojanovaera.com. Mas o preço do dia, a gente vai fazer esse PlayStation 5 com esses dois jogos, modelo Digital Edition, por R$3.299, cara. R$3.299? R$3.299 é brincadeira, não é pegadinha, não é? Não, não. Cara, você procura por aí, você procura pelo Google, você vai ver. R$3.700, R$3.800, está realmente barato, cara. Vale a pena. O pessoal vai estar comprando um produto de procedência com garantia também. Garantia, tudo bonitinho, tem garantia de um ano, tudo certinho. É garantia ou galantia? Não, aqui é a garantia. Aqui a gente bate no peito. Aqui é a garantia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Positivas, cara. Positivas. Maior de 5 estrelas, entendeu? É difícil. Quem quiser acessar nosso reclame aqui, acessa lá. Cara, a gente costuma receber em média uma reclamação por ano, entendeu? É raríssimo. E quando acontece, a gente resolve. Isso é o principal também. Qual outro você mandou para a gente e manda? Xbox Series S. Esse daqui vale a pena, cara. Esse daqui muita gente gosta. Por quê? Porque ele é a nova geração e ele é mais barato, cara. Muitas vezes o pessoal não tem grana para pegar os consoles mais poderosos, mas consegue se divertir bastante com esse daqui. Esse daqui é o Xbox Series S com 512 gigas. A gente consegue fazer a vista, dá preço de hoje, tá? Por R$ 2.299, cara. Controle em 9. Zero quilômetro, tá? A concorrência vai te sequestrar para comprar de vocês, hein? Não, não. Pelo amor de Deus. É legal. Espero que venha muita gente, cara. Vocês não têm noção de quantos lojistas vêm aqui do Brasil todo comprar com a gente para revender. Isso é muito comum. Outro console que é barato, cara, que muita gente gosta é o Nintendo Switch. Esse daqui é o OLED, que é o modelo novo. Mamãeia. E a gente consegue fazer baratinho, a Nintendo Switch OLED. Olha só, olha o preço. A gente consegue fazer à vista o preço do dia por R$ 1.959. Por aí. Você vai encontrar R$ 2.500, R$ 2.900. Não, o mais barato é R$ 2.200. R$ 2.200. E o diferencial da nova era, nós trabalhamos com gamers. Nós somos gamers, né? Jogamos. Boa. Então, explicar bonitinho. Nós vamos ver o produto. Exatamente, cara. É bonitinho, o pai e a mãe. A galera vê o nosso vídeo no YouTube e fica toda ansiosa. Diga que o pai e a mãe, pô, não cansa de ver sua cara. Acho que é um, Henrique. A gente tem que, pô, explica o jogo, tudo bonitinho, como funciona. Não, e aqui vale pelo menos a visita, cara. Porque a loja, você viu, é bonita, é grandona. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta. Olha aí, ó. Tem até fliperama pra jogar, cara. Aí, galera, aguenta aí, hein. Olha os artistas lá embaixo. Ah, é brabo. Rapaz, é um mais bonito que o outro. Tá doido, rapaz. Olha, o fliperama aqui é gratuito pros clientes. Não tem que pagar não? Sim, isso que é legal, cara. O fliperama a gente deixa jogar de graça aqui. E se você não quer esperar, você joga o fliperama lá na hora. Henrique, e essa caixa aí? Esse é o famoso, né? Outra coisa que muita gente tá querendo ultimamente é esses portáteis, cara. Isso daqui é praticamente um PC portátil. Esse daqui é o Hog Alive. Já vem com Windows 11 isso daqui, cara. Pra você jogar, sensacional. Ó, bonitão, cara. Tá vendo? Tá um plastiquinho, não sei se dá pra ver. Dá, dá, dá. Original, bonitão. Também com garantia, tudo certinho. Hog Alive Z1, preço do dia. A gente vai fazer à vista por 3.189, cara. Nossa, galera. Esse vídeo já merece um like, né? Mais um comentário, né? E se inscrever no canal e dá um curtinho aí, viu? Dá um chute no like. Henrique, Chicão, vamos supor, eu tô assistindo esse vídeo, mas eu moro longe. Será que vocês enviam? Como é que eu faço pra comprar se eu morar longe? Claro, é claro. Claro, você acha que vai ficar de fora? A gente entrega pro Brasil todo. É só comprar pelo site lojanovaera.com, cara. Você vai encontrar os mesmos preços da loja física aqui. Você vai encontrar todas as promoções lá. Tem todos os jogos que a gente tem aqui, tem lá. Todos os consoles, PC, tudo, tudo. A linha completa vai até lá também. Aceita cartão lá, não? Então, a gente aceita também. Não é o mesmo preço. Esse preço que a gente tá passando hoje aqui seria pro preço à vista no Pix ou dinheiro. A gente aceita também cartão de crédito, mas dá pra ver as condições que tem lá no site explicando. No site, quem quiser parcelar, lá no site vai ter escrito quanto vai ser o valor de uma a doze vezes. Tem tudo lá bonitinho. Você falou interessante isso. Por quê? Porque, não desmerecendo ninguém, mas a maioria dos pessoas que trabalham nessa área não tem um site que você pode comprar através dos sites. Ou seja, sempre direciona você pra um WhatsApp, por exemplo. Exatamente. a grandeira, entendeu? Você tem que conversar com a pessoa no nosso site. Você consegue fazer um cadastro ali. Você consegue já ver o prazo de quanto tempo vai levar. Calcula a frete. Calcula tudo bonitinho. Beleza, o diferencial, hein? Tudo certinho, cara. E você consegue pagar ali pelo Pix também. Tudo certinho. Também. Você vai recebendo conforto da sua casa. Exatamente, cara. Qualidade da sua barreira. E você falou também um diferencial que tem em alguns produtos que você dá a garantia além do... Sim, a gente tem pra alguns produtos a garantia estendida. Vamos supor que você achar... Ah, não. Por exemplo, Playstation 5. A garantia é de um ano. Você fala, cara, um ano é pouco. Eu quero mais. A gente tem no nosso site. Tanto no nosso site ou na loja física você consegue comprar a garantia estendida. Que aí, ao invés de um ano você vai ter dois anos de garantia também. Você consegue comprar ali a parte. Tem no site. Aqui na loja física tem também. Tem pra Xbox Series também. Pra vários produtos a gente oferece essa garantia estendida que é uma boa opção também. Às vezes o cara não quer. O cara fala, puta, um ano é pouco. Eu quero um pouco mais. Tem também, cara. E vale se alientar também, galera, que pra ficar isso... É porque vocês conhecem, vocês já me acompanham tem bastante tempo. E pra ficar mais transparente ainda como o próprio Henrique falou. É que ele tá vendendo o peixe dele, é claro. Vai lá no Google. Vai no Reclame Aqui. Vai. Que eles já vão falar por eles mesmos. Exatamente. Não precisa nem acreditar no que a gente tá falando. Só você olhar lá, né Henrique? Sim, a maioria das lojas se escondem do Reclame Aqui. O cara não quer nem que ninguém saiba. A gente não, cara. A gente faz questão de mostrar pra vocês verem que a gente trabalha certinho, entendeu? A gente tem quase 20 anos de loja já, cara. Tem muito tempo já de loja. Desde os anos 2000 que a gente tá trabalhando. É um dia Playstation 2, Xbox 360. A gente chegou a trabalhar com o Play 2, Play 3. A gente chegou a pegar ainda o Play 1, aquele que era o PS1, que era aquele redondinho. Caraca, que é o PS1. No começo dos anos 2000 a gente chegou a trabalhar com aquele que tava no finalzinho já parando de fábrica. A gente chegou a pegar aquele, cara. Só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo de loja. Então a história da loja nova era é bem antiga. É bem antiga. E parabéns pela transparência, hein? Ó, qual o outro aí? Vai, vamos mostrar o bravo, o bravo. Olha, esse daqui vale muito a pena. A gente tem esse daqui também. Muita gente tá querendo. Ele é modelo novo. Esse é o Xbox Series X. Series X. Ele é o Digital Edition, cara. Premium, Premium. Vale a pena também. Só que assim, muita gente ainda pensa nesse daqui se vale a pena ou não. Por quê? Porque ele não tem o leitor. Ele é só Digital Edition. E o preço dele é parecido. Como ele é lançamento, é parecido com o preço do Xbox Series X. Então eu vou mostrar esse daqui que esse é um custo-benefício melhor. Tem gente que quer esse daqui também. Não tem problema. Mas o preço é muito parecido com esse. Esse tem leitor. Essa aqui é a vantagem. Esse tem leitor. Esse tem leitor. Esse não tem. Só que esse daqui tá o preço parecido porque é lançamento, entendeu? Entendi. Deve abaixar mais pra frente, mas quem quiser, vale a pena esse daqui. Esse daqui é o Xbox Series X. Esse é na faixa de quanto? Cara, vou fazer um precinho bom pra vocês. Também preço do dia. Vale preço à vista também. Tudo que a gente mostrou aqui, lembrando, tudo preço à vista no Pix ou no dinheiro. A gente faz outras formas de pagamento também, só que já não é o mesmo preço. Quem quiser saber o preço, entra no site lá que lá vai ter explicando bonitinho. A gente consegue fazer o Xbox Series X à vista 3.799, cara. Isso, hein? Ó, tá difícil de achar esse daqui. Qual a parte dos lugares aí? Hoje, tá saindo 4.500. 4.500. Em cima de 4. E o bacana disso aqui, tem o instante branco em casa. Pega o brancão da hora. Esse daqui, pra quem quiser, o preço dele também é 3.799. Porém, cara, não vem o leitor, como a gente falou. Aí muita gente pensa, ah, vale a pena, não vale. Por isso que eu mostrei o outro, porque o outro vem leitor. E bacana a sinceridade, né, Henrique, também, né? Isso aí é o diferencial na hora de você vender um produto, né? É que tem gente que gosta da novidade. A gente vendeu bastante daquele ali, mas tem gente que gosta da novidade. Sabe que ele é novo, acaba pegando, mesmo assim. Você sabe da novidade do iPhone 20, né? A novidade. E também, ó, no nosso canal no YouTube, também tem a aula de gaming, né? Tem tudo, cara. Ah, brabo, hein? Tudo bonitinho. Ó, esse daqui é brabo, cara. Esse daqui, ó, Playstation 5 Pro. Esse é ouro, hein? Acabou de lançar, hein? Acabou de lançar. Tá quente, tá fresquinho, hein? Saindo do forno. E, ó, nacional também, cara. Olha só, oficialzão, nacional, CFI 7014. Lançamento oficial, nacional. Mas, calma, calma. Ó, esse daqui é um que a gente consegue fazer barato também. Esse daqui é o mais vendido que tem, porque é o melhor custo-benefício. Ele vem leitor, ele é slim. E vem dois jogos em mídia física, cara. Ó, o Return of Rashid Plank é mídia física. Só não é nacional. É nacional, é nacional, é nacional, cara. Tá botando pilha, tá botando pilha. CFI 2014, modelo nacional. Tudo bonitinho. Pra quem tá assistindo esse vídeo, quer comprar ou não entende, ah, por que que você fala é nacional, não é? Por quê? Então, o nacional, cara, ele é feito pra ser distribuído no Brasil. O manual de instruções vai vir em português. E a garantia dele vai ter garantia no Brasil. Por exemplo, vamos supor que você compre nos Estados Unidos ou no Paraguai, qualquer lugar. Não vai ter garantia no Brasil, entendeu? Tem esse problema. A vantagem de você ter o console brasileiro é essa. Ele vai ter manual em português, como por ser oficial, ele vai ter a garantia no Brasil. Tudo bonitinho. Jogos em português, ó. Exatamente. Vem com esses dois jogos? Vem com esses dois jogos e o legal é que é mídia física, cara. Caramba, legal. Isso é que é legal. Porque às vezes, vamos supor que você queira, cansou do jogo e você quer vender ele depois. Mídia física você pode. Bacana. Entendendo? Vou fazer um preço bom pra vocês esse daqui. Olha só. Ó, ele é o PlayStation 5 Slim com leitor, com dois jogos em mídia física, modelo nacional, a gente consegue fazer ele por R$3.499, cara. Olha o preço desse kit. R$3. Barato. Já veio o kit completo, né? Esse é o kit de sucesso de criança. Barato demais, cara. Lembrando que todos esses consoles aqui vão com controle, né? Todos eles com controle. E se eu quiser comprar um controle aqui? A gente tem controle à parte, tem muitos controles diferentes. Tem controle colorido, tem controle, por exemplo, top de linha. Olha, esse é o bravo, hein? Então acessa o nosso site que são muitos modelos. Cara, tem controle branco, preto, azul, tem de tudo, cara. De tudo. Eu tô assistindo esse vídeo, tô com pouca gana, mas eu tenho lá um PS4 parado lá. Traz, cara, que dá pra dar entrada. Também aceita? Traz, qualquer console. E se eu quiser vir aqui, qual o endereço? Ó, o nosso endereço Ipiranga, número 1097. Primeiro andar, cara. Super fácil de acesso. A Avenida Ipiranga é muito conhecida. A gente tá próximo de onde cruza com a Rua Santa Efigênia. Só que aqui, qual que é a vantagem, cara? Aqui é um lugar seguro. Ninguém tá vendo o que você tá comprando. Por exemplo, às vezes você vai comprar nas lojas na rua, de repente você vai pagar, tá todo mundo vendo você lá com a sacola do precinho. É verdade. Cara, acaba sendo perigoso aqui no centro. É diferencial. Aqui não. Aqui é sossegado, cara. Você vai pagar aqui no caixa, ó, ninguém tá te vendo. Não tá no meio da rua, você entendeu? Quando você sair daqui, você consegue pegar um Uber aqui na frente. É fácil. A gente tá próximo de vários metrôs. Metrô da Luz, Metrô República. Aqui é muito fácil o acesso. E pra quem quiser vir de carro, a gente tem estacionamento gratuito por uma hora pra quem comprar na loja. E o estacionamento fica na Avenida Ipiranga, número 1221. É super próximo, cara. Fica mais ou menos a poucos metros daqui. Você vai andar pouquinho. E lembrando também, galera, foi um SPT, né? Foi um gatinho. Foram? A gente apareceu na televisão já, cara. Já apareceu. Depois você me passa o link nesse episódio que eu vou deixar aqui também. Eu vou deixar aqui. Pode? Sim, sim, sim. Beleza. Porque é legal o cara falar disso, porque na televisão os caras não deixam entrar qualquer um, você entendeu? Não é qualquer loja. Os caras têm medo. Na televisão eles têm um filho. Só os bravos. É uma loja de consciência mesmo. Eu veio aqui os diretores do SPT. Eles falaram com a gente. Aí eu, pô, cara, é chicão. Eu falei, 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 me acorda e foi com o programa. E aparecemos no SPT, cara. Foi muito incrível. Eu sei um monte de gente, ele foi muito legal, cara. Foi muito legal, foi muito bacana o SPT. Chicão e Henrique ficou até emocionado, né? É, foi legal, foi legal. Pensou que a gente ia esquecer? O Bravo. Playstation 5 Pro, cara. O Bravo. Vocês querem saber o preço? Vocês estão curiosos? Curioso. Cara, quer saber o preço? Só tá mais barato que todos os grandes magazines que você vai achar por aí. Quer saber o preço? Entra no site lojanovaera.com que você vai se surpreender. E comenta aí também. Pode comentar. E se inscreva no nosso canal também. Chama mais pra gente. Quero ver então. E vai lá. Outras coisas legais que a gente tem aqui. Jogos, cara. Todos os lançamentos, todos os principais jogos de Playstation 5. Joguinho barato, cara. Olha só, Playstation 5. Aqui, ó. Um joguinho que ninguém conhece. Um joguinho que ninguém conhece. É um joguinho que ninguém conhece. Esse é o Bravo, hein? E em primeira mão vai ser daqui no Nova Era, o GTA 6. Uma coisa que é boa que a gente tem aqui, cara, são jogos seminovos. Seminovos. Sabe o que é legal do seminovo? É barato, cara. A gente tem jogo. Olha no nosso site, tem todos lá. Tem jogo a partir de R$29,90, cara. Você vê como é baratinho. Entra no site, vocês vão ver. Tem muita coisa. Aí, claro, vai depender do jogo. Tem jogos que custam um pouquinho mais que são mais legais. Por exemplo, Fire Cry aqui. Top, hein? Só não tem o God. BNB aqui. Só não tem o God. Cara, tem muita coisa. Tem o God of the Lord aqui, ó. Esse é o Bravo, hein? Esse é baratinho. Garoto, você não está tão... É só, né? Ah, é vista. É até no margem. É só não, cara. Esse sabe, hein? Ó, o Spider-Man. O Spider-Man. O que é legal, o que é baratinho. O que é legal de jogo usar? Você compra um jogo seminovo, é barato, cara. Vale a pena. Ó, de Xbox também. Um monte de coisa, cara. Xbox também está seguindo a mesma parte, também? Sim, sim, também tem. Lá no site também tem PS3, jogo de PS3. Tem, tem tudo. Geralmente quando... Às vezes entra de outros consoles também, de Wii, mas é que, assim, como são peças únicas, entendeu? Não é sempre que vem. Depende de um cliente trazer para vender para a gente. Entendi. Então, geralmente são peças únicas, mas você sempre vai conseguir ver o nosso estoque lá no nosso site. Entrando lá, você vai saber o que a gente tem, cara. Também, Nintendo Switch também. A galera faz muito. A gente Play 4 ainda. Tem muita gente que ainda gosta de Play 4. Play 4 zero. Tem, zero. Esse daqui é o Play 4 lacradinho. Vocês conseguem ver por aqui. Você consegue. Esse daqui é zerado. Zero quilômetro ainda. Tem jogo de Play 4 novo também. Esse GTA aqui. Quem é que gosta desse aqui? Quem é que gosta? Quem conhece esse jogo? Henrique, um exemplo. Eu quero comprar. Eu não tenho muita grana, mas eu quero pegar um mais baratinho. Por exemplo, um PS4 e semi novo. Você vende também? Tem semi novo também. Esse daqui é para quem está com pouca grana no bolso. Semi novos. Semi novos são baratinhos, cara. Vale a pena. De repente você não está com grana para pegar Play 5. Isso daqui é barato, cara. Tem Playstation 4 Slim. Tem o Pro. Tem o modelo FAT. A gente costuma ter todos. O importante é lembrar que tem que entrar no nosso site porque por ser semi novo, a gente não tem sempre estoque como é o novo, por exemplo, que está sempre vindo. Então pode ser que acabe algum outro modelo. Sempre que você quiser ver se tem estoque ou não, entra no nosso site que lá está escrito lá. Tem a parte lá de semi novos que você consegue ver todos os consoles que a gente tem, cara. Lembrando que aqui o Playstation 4 é uma máquina, viu? Exatamente. O Playstation 4 é muito bom. E o que é legal é que os jogos do Playstation 4 são baratos, cara. Entendeu? Você encontra jogo baratinho, usadinho. E lançou muito jogo, cara. Valeu. É muito legal. Jogando Spider-Man, Last of Us. Nossa, é jogador, hein? World of War. Ih, olha o cara. Aqui também é o que isso aqui? Olha só isso daqui, que legal. Olha só isso daqui, que legal, cara. Aí, olha. Tem um simulador, olha só. Olha que legal, cara. É por isso que o Chicão não quer trabalhar mais, né? Chicão está ficando. Chicão caiu dia todo, né? Tem que puxar ele pela orelha aqui. Sai fora, Chicão. Vamos atender clientes, Chicão. Chicão está queimou, olha, já estou caindo dia todo. E essa parte aqui, PC Gamer. Cara, essa parte aqui é legal. Ó, PC Gamer. Nós temos várias configurações montadas no site. É um gabinete mais bonito que o outro, cara. Tem que dizer que tem aquelas placas de vídeo super potentes, ó. Tem tudo, cara. Olha que legal aqui. Topzeiro. Também está lá no site? Sim, tudo no site também. A gente tem o setor de informática no site ali. Você vai ver. Tem tanto PCs montados, ou também tem peças separadas, se você quiser ver, de repente, uma placa de vídeo. Mas os PCs Gamer, a gente tem umas configurações que tem uns custos benefícios muito bons, cara. Baratinho. Você quer jogar, você fala, cara, console para mim não é suficiente. Você quer, sei lá, uma máquina tipo um Play 6. Você quer aquele videogame mais top de linha do que o console consegue. Você tem também lá, cara. Caramba, eu estou vendo aqui 12 GB. Sim, essa daqui é 40, 70T. Essa é boa, cara. Essa é muito. Essa é prazer. Essa é boa. Essa é o Play 5 Plus. Vou falar igual um amigo meu. Será que roda um Sonic? Não, eu sei que você vai jogar um pouco bem. Então, o legal é que o PC, tem aquelas crianças que vêm aqui que é enganar a mãe, né? Nesse aqui que é o mãe. Eu vou estudar e vou jogar. Fala que é pra estudar. Fala que é pra estudar. Super bom, cara. Vai pra estudar. Mas o senhor não quer pra jogar, a gente sabe. Isso. No site tem bastante PC, aí o pessoal quer fazer edição. Eu tenho PC específico pra isso. Exatamente. E, cara, vem conhecer mais. Vem conhecer mais. Aqui, olha só aqui. O estande da Playstation, que bonitão aqui. Olha aí, cara. Olha só aqui. A Cash App Service não, né? Não, não. Estou brincando. Só chegar e pegar aqui. Mas está tudo trancado. Está trancado. O estande da Xbox. Olha aí. Eu prefiro. Eu gosto mais do Xbox. Quem gosta aqui é o tio Bill Gates, né? Bill Gates. É a Força X, hein? Eu gosto mais. Eu gosto mais. Não, eu também. Eu toquei. Eu também. Eu sou muito fã. O Forza é legal, né? O Forza é legal. Eu sou fã só do outro ali. Eu sou fã agora. Esse aqui eu sou muito fã, não. Mas o Forza é mais legal do que o Gran Turismo. Vocês sabem disso. O Nintendo assume, hein? Ação causa da Nintendo. Nintendo eu joguei pouco na minha época, né? Que minha mãe comia no couro que falava que o Super Nintendo estragava a televisão, fã. Eu também travo também. Isso é clássico. Você também tem acessório também completo, né? Acessório também. Tudo, cara. Tudo que eu faço. Case, memória, perrito. Tudo, tudo. Tem tudo, cara. Tudo que eu precisar de game vocês têm, né? Tudo, tudo, tudo. Quando lançar o Nintendo Switch ou o novo Switch. Vai ter também. Vai ter. O Switch 2, né? Vai ter também. Brado. Olha que bonito. E esse paredão? Nossa. Esse daqui é pra tirar foto. Todo mundo tira foto aqui quando encontra, cara. Caramba. Aí. Vai bater nele. Esse é o preferido pra tirar foto. Olha que bonito. Esse é bravo, hein? Você está pronto. O pai e o filho. O pai e o filho aí. Aí, comandou. O pai e o filho. Esse é chato, hein? Esse é joado, hein? Tá bom, Caterino. Eu não conto ele, não, cara. Aqui. Aqui é o túnel do Maio. Tem um paredão escondido. Tudo no Maio. Ah, é que loja. Rapaz. Olha o jeito, cara. Olha. Nenhuma loja tem isso aqui, ó. Olha o rito gigante. Cara, que legal. Gigante. Olha isso. Está vendo? Aqui, ó. Está vendo isso? Não está vendo. Não está vendo. Não está vendo. Olha que lindo, cara. Pô, parabéns. Criançada, quando vem aqui, pira nisso aqui, cara. O cara vai fazer um quadro, né? Parabéns diferenciada. E agora também, ó. Nossa, velho. Aqui, nosso museu do game, né? Olha só quem jogou isso aqui. Você bora também a especificação ali, em 1977. Sim, a gente conta a história do videogame, como que foi. Que coisa linda. Olha aí. Você também trabalha com game para revenda nesse estilo? Aparece para a gente também retrô, mas geralmente vem pouco, entendeu? Vem pouco. Mas a gente tem também. Sempre consulta o site, que tem a parte ali de retrô. Sempre aparece alguma coisa ali. Entendi. Olha que legal. Cara, que bacana. Eu ficaria aqui o dia todos lendo isso aqui, ó. Olha que legal. Que história, né, cara? Passou uma história na sua vida aqui. Sim, sim. Algum game passou. Xbox clássico, 360 e tal. Toda a história da Xbox. Até chegar na fita, não é? É, isso aí, ó. Mamãe vai estragar a televisão. Dez horas, vai desligar o videogame. E aqui também tem aquele, como é que se fala? É o Superama? O Superama, um arcade, cara. Olha que sensacional. Pode jogar de graça? Dá para jogar de graça. Pode jogar de graça. De repente você está esperando para vir. Parabéns. Você está esperando o seu console ali na hora da venda? Você consegue jogar aqui, cara. Aluga! 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 E tem mais para lá também, né? Tem mais, tem mais. A loja é grande. O que é que, ó? Tem uma água aqui na loja. Bora, bora. Olha isso. Nova era, galera. Não tem erro. Olha lá, o nome é do carro. Ó. Cuidado. Leviadão lá no fundo. Aí, top. Crash também, ó. Mário. Mário. Diferenciado, hein, ó. Essa área aqui, cara, é a mais legal. Tem a TV aqui. A gente coloca videogames aqui para jogar. Olha que legal aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é maravilhoso, cara. Olha só. Rapaz, é por isso que... Aqui ali, né, cara? Por isso que você chega aqui e não acha o Henrique, não acha o... Ei. É ali também, os jogos ficam expostos ali, né? É, os jogos expostos ficam bonitinhos ali, cara. E o mesmo preço comprando na loja e no site também? Sim, o preço da loja e do site geralmente é o mesmo. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode ligar, que a gente sempre vai estar à disposição, cara. Lembrando, tá, que pelo WhatsApp não é para você fazer pedido, né? É só para ver se você está com alguma dúvida. Exatamente, é para você tirar dúvida. E, mas eles vão te passar no link, sempre eles vão te passar no WhatsApp o link para você poder fazer a compra. De repente você está com dúvida, ah, é tal modelo de tal Playstation. Eu queria saber o preço, eles vão te mandar o link certinho para o site, vão te encaminhar, vão tirar suas dúvidas. De repente você está com dúvida sobre como comprar no site, vão tirar todas as suas dúvidas, cara. Então, tranquilo. A gente falou tudo ou não? Faltou o Bob. O Bob Esponja. Caramba, Gary. Como é legal a nova era. Vamos mudar a nova era agora correndo. Bob Esponja, sem soltar o canal, cara. Obrigada, nova era. Galera, queria agradecer, foi um prazer. A gente está, né, cara? Obrigadão demais, demais. Além de ser um excelente vendedor, um alto astral, fora do comum, uma loja top. Passa uma segurança, uma garantia para quem quer comprar. E só parabenizar. Pessoal, vocês sabem que eu não indico uma furada para você, que está com o planejador de confiança, que tem credibilidade. E está aí, uma empresa top para você que quer voltar no tempo. Você chega aqui, você é bem atendido. Tem tanto aparelho novo quanto aparelho da antiga geração também. E só gratidão. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece, cara. Muito obrigado. Ó, e uma coisa, viu? Não tá calo. Você que tá duro, não. Valeu. Ó, Henrique, valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha. As informações vão estar na descrição. Valeu, nova era na área. Só vem. Prazer.